Boa noite, comunidade! A partir de agora, regidos pela paz de Oxalá, com vocês, banda cordinal! Aê, 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 ei, 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 oh! Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, Salvador Me bato, me quebro, tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, tudo amor Salve, Salvador Me bato, me quebro, tudo por amor Eu sou do Pelô Vamos lá, Salvador Ae, 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 ae Ei, 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 ei Ae, 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 ae Ei, 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 ei Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação E aí? Salve, Salvador Me bato, me quebro, tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é tudo amor Salve, Salvador Me bato, me quebro, tudo por amor Eu sou do Pelô Na palma da palma da mão Na palma da mão, vem lá Eu sou do Pelô Eu sou da Defensa Eu sou do Pelô Mas eu sou do Pelô Mas eu sou do Pelô Em uma Ho militante Essa visão do mundo que arremessa ainda não modificou O que não se limita, o que a razão não leva, o que não se cantou O ilégue é começo, onde termina, ponto de eclosão total Onde não se vive e não se discrimina, é mais um carnaval Vamos lá, comunidade! Vou dar a volta, se eu for, vou dar a volta, vou chegar a volta Vou dar a volta, vou chegar a volta, vou chegar a volta Eu sou o ilégue é... Vou dar a volta, vou chegar a volta, vou chegar a volta Mas essa sai! O negro não desiste, ele só persiste, sou ele bem Pela sua história, em seu amor O que lhe faz? O Ilê é definita da sua crença A nos motivar E dentro da ciência Só com paciência, vem comemorar Vamos lá galera, vou dar a volta Vou ver o mundo girar Quando o coral negro passar E eu não vou Vou ver o mundo Mas eu só saio Segura a banda um pouquinho Vamos dar a saudade logo Vou dar a volta Levanta o braço, vou fazer uma imagem bonita Que saudade de vocês, hein? Eu sou o Ilê Vou dar a volta Vou ver Mas eu só saio daqui Tem negão aí? Diga comigo E te que é, siga, siga Só tem mais E te que é, siga Só tem mais E te que é, siga Só tem mais Sim, 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 sim E te que é E te que é Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Obrigado.